A Iaia não vem sozinha. Outro aplauso, mais música. Ele é o influencer que tem viralizado as redes sociais. A realiza do TikTok, ser Ricardo Reis. Bem-vindos ao Conversos ao Sul. São servidos, Ricardo, Iaia, uma bolachinha Maria. Ai, eu amo bolacha Maria. Gosta de bolacha Maria? Sério, muito. Sem nada. Olha, que isto é um bocadinho a segurar. Deixa-me apontar. Ai, o Covid. Perla, ai, perla. Desinfeta as mãos. Olha, eu ando sempre com isto. É impressionante. Estou daqui desinfetado. O leite não lhe dou. É bom? É um açucarzinho só para comer só. É só para dar aqui um... É de açúcares, é de vícios. É assim, precisa de um boost antes de um chão. O PT pira. O seu PT pira ao meu também. Está a pira, pira, piradinho. Coitadinho do meu PT. Não o vejo há mais de 15 dias. Não, ele já está mandando mensagem que eu coloquei um monte de açúcar ali. Que você sabe, né? A comida que tem ali, os docinhos. Eu compro. Ricardo, também gostas assim de um docinho? Eu prefiro salgados. Salgados? Sei que és magrinho, lá está. Nós aqui a sofrer. A gente está sofrendo. A conter-se. Vocês já se conheciam? Olha só que curioso. A gente tem uma amiga muito querida em comum, que é a Fabi. De Fabiana, sim. Que é a minha bailarina, que está no videoclipe, inclusive. Só um bocadinho. Mas conhecias a Fabiana de onde? Conheço a Fabiana há muitos anos. Tu já viste a Fabiana a fazer a pegadinha? Se não o vi, vi, claro. Obviamente que vi a Fabiana. Quer dizer, a Fabiana faz a pegadinha e tu és amigo da Fabiana. E já te apaixonaste pela Fabiana? Já sabia disto? Sabia? Eu fiz essa pergunta. E ele respondeu. Eu sabia. Isto é o movimento de pegadinha, é o recente single e está a rebentar por todo o lado. Também com o videoclipe destes, eles esperavam outra coisa. Está muito bem produzido, é isso que eu queria dizer. Gostou? Está maravilhoso. Olha, eu e toda a minha equipa de técnico que está a olhar para o videoclipe, está a ver? E aí, isso é esse? Eles gostam. Eles gostam. Esta música está a ser um sucesso. Eu estive a ouvir ao longo da semana porque ia conversar consigo e já estou viciado. Como é que foi gravar este videoclipe? Imagino que não é fácil ter este ritmo todo para fazer aqueles movimentos. É, na verdade é toda uma preparação já de muitos anos. Então eu sempre fiz dança, canto, interpretação, teatro. Eu vim de uma formação bem completa. E quando surgiu a oportunidade de fazer esse videoclipe, não só esse como o outro, eu queria estar muito à frente de decidir como iam ser as imagens, o storyboard, as coreografias. Lógico que a gente tem a Margarida Gonçalves, que é a coreógrafa e que criou essa coreografia incrível. E ela é portuguesa. Então a gente está com o ritmo do funk brasileiro. Aqui em Portugal ia arrebentar tudo isso. É que a IA tem outra coisa em conjunto com o Ricardo, que é o teatro. É a formação da IA e o teu trabalho também. Essa parte do teatro faz parte da tua vida quase 100%. Sentes isso? Porque os TikToks, aquilo é teatro do bom. Sim. Faz parte, não diretamente, indiretamente faz parte, por enquanto, porque eu não faço a parte de frente do palco. Eu sei, trabalhas nos bastidores. Trabalho nos bastidores, mas este gosto e esta vontade de estar no palco acompanha-me desde, posso dizer, da nascença. Eu acho que para quem está a pisar um palco, isso acontece muito em televisão. É mais importante os bastidores do que se está a passar aqui à frente das câmeras. E no teatro também é o mesmo. Aquilo que se passa atrás é fundamental para que as coisas corram bem em cena. E tu fazes parte desse intricado plano, que tem várias pessoas, que têm que estar a 100% focadas e todas em conjunto. É fácil manter essa união no meio de uma peça de teatro com atores que nós sabemos que são todos malucos, não é? Há atores malucos, há atores com egos, para além de, há atores fantásticos que ajudam e fazem com que tudo seja muito mais fácil. Há todo um tipo de pessoa e artista. Então, muitas das vezes este trabalho de backstage é um trabalho enorme, mas desvalorizado. É verdade. Mal pago, podes mesmo dizer assim. Também posso dizer isso. Mal pago. É muito desvalorizado, mas que é muito essencial e muito necessário para que tudo funcione. Porque sem isto, acho que não era possível. Ó Ricardo, foi preciso uma pandemia global para que tu tornasses o rei do TikTok. Foi tempo livre a mais? Foi. Digamos que sim, porque eu tinha, eu fiz assim meio um programa, porque eu ia para a Inglaterra na altura. E não pudeste ir por causa da pandemia. Antes eu tive de cancelar a minha ida, porque foi uma semana antes, literalmente, que começou esta... Ainda bem, da parte que nos toca. Exato. Depois deste tempo todo estive eu a bater com o que desce na parede. Fui eu à procura de formas e não sei o quê. E os meus sobrinhos já toda hora, TikToks e danças e não sei o quê. E eu já não podia os ver então. Quando não podes com eles, junta-te a eles. Foi o que eu fiz. Comecei então com o TikTok. E só por acaso entrei no Instagram a fazer perguntas e não sei o quê. E as pessoas próprias é que começaram. Pus a mulher ou homem. Puseram mulher. se era reality show ou todo graça, que é muito famosa no Brasil. E pegando essa do reality show e pensando aqui um bocadinho, imaginava-se a viver dentro do Big Brodery. Eu participei de um... Eu tentei fazer igual, não consegui. Big Brada. Brasil. Brasil. BBB Brasil. BBBB. Eu participei de um reality show da Disney quando eu tinha 17 anos. É sério? Sim. Mas isso não era... Era numa casa fechada? Era numa casa fechada. Com 17 anos? High School Musical. Ah, pois. Isso era muito giro. Foi. Eu vi a série disso, mas era uma série de ficção, acho eu. Era uma série de ficção e no Brasil fizeram uma seleção para montar o mesmo filme no Brasil e a gente tinha que ficar confinado e aulas de canto, aulas de canto. E que tal foi? Gostou da experiência? Foi ótimo as aulas. Confinar, não. Olha, eu estava já aqui a preparar-se para a pandemia. Imagina o jeito que isso lhe deu agora na pandemia. Agora já sabia outra coisa. Eu agora no confinamento levaria numa boa. Ricardo, imaginavas-te a participar do Biggie Broder? Ah, não. Não? Já imaginei e gostava, mas acho que não. Eu ouvi dizer que já participaste numa casa dos segredos. Se calhar vamos ver. Mentirosa és tu, que dizes que tens só três homens e eu sei já cinco. Sim, sabes. Cinco. Tiveste lá. Cinco. Tiveste lá. Cinco. Tiveste lá. Mas estive no Hotel Mundial. Tive lá. Estive lá. Estive no Hotel Mundial. No elevador. Diz-me, senhora. Ah, pois, que amabes. Será? Será que tu és capaz de dar um filho ao Luís? Eu também sei isto. Pronto, sabes mais do que eu, então. Meus caros, foi muito agradável ter-vos aqui esta noite. Só vos posso agradecer por ter estado connosco esta noite e dar daqui um grande abraço para todos. E, olhe, voltem sempre quando quiserem. Obrigado. A casa é vossa. Obrigado. A casa é vossa, por isso é quando quiserem. Eu deixei cair aqui o meu... Oi. Olá, boa noite. Olá, David. Então, mas... Ele é o rei do TikTok, não é? Quer dizer, a última vez que eu estive aqui, disseste que eu era a rainha do TikTok? Eu disse, disse, disse. Disseste? Disseste ou não disseste? Rei, rainha. Olá, prazer. Vanini. Prazer. Oi. Então, peraí. Olá. Senhoras e senhores, connosco, Vanini Alves. Meu amor, Vanini, coloca-te aqui ao pé de mim. Com a distância de segurança. Pode sentar-te na mesa? Posso? Ai, adoro. A casa é a tua. Nunca sei. Ai, adoro. A casa é a tua. Então, o que é que estás a fazer? Diz-me lá. Olha, estou aqui para desafiar o rei do TikTok. Fazemos aí um chinteteiro pessoal. Vamos ver quem ganha. E ela vai decidir. Não, tu e ela. Ela vai decidir. Bom, temos então o duelo da noite com os nossos convidados. Eles vão precisar de tempo para se preparar. Isto vai ser imperdível. Não tenho dúvidas. Mas antes disso, vamos fazer um curto intervalo que fica desse lado. Não vai a lado nenhum.